A terceirização do serviço de vistoria veicular deixará de ser exclusividade do DETRAN. A expectativa é que a medida seja vantajosa para os proprietários de veículos. Atualmente, segundo o Sindicato das Empresas de Vistorias de Identificação Veicular e Motores de Minas Gerais, 70% dos municípios não contam com o serviço. Os motoristas que precisam realizar vistoria veicular em Belo Horizonte têm que se dirigir exclusivamente à unidade do DETRAN, localizada no bairro Nova Gameleira, na região oeste da capital. Não tive dificuldade para fazer o agendamento, sempre com rapidez e como vocês puderam ver aí, sem fila nenhuma e o atendimento foi muito ágil. A gente faz o agendamento e aqui tem muita fila, tem dia que não tem ninguém igual agora, está tranquilo. O atendimento é tranquilo. Segundo o Sindicato das Empresas de Vistorias de Identificação Veicular e Motores, Minas Gerais é o segundo estado com a maior frota de veículos do país, mas cerca de 70% dos municípios não contam com o serviço de vistoria atualmente. Dessa forma, com a liberação do credenciamento de empresas terceirizadas para a realização de vistoria veicular no estado, a tendência é que as demandas sejam capilarizadas com segurança e sem custos adicionais para os motoristas. Hoje você compra um carro, se ele passou ou se ele não passou na vistoria, você não consegue ter acesso ao histórico desse veículo porque ele não existe em Minas. Ele vai passar a ser construído a partir do momento que as vistorias forem implementadas de forma terceirizada, porque as empresas terão como pré-requisitos executar todas essas etapas que estão previstas nas portarias. O processo fica infinitamente mais seguro com a terceirização das vistorias. O início do credenciamento das empresas está previsto para janeiro de 2023 e a previsão é que o serviço terceirizado de vistoria veicular comece em março aqui em Minas Gerais. Nos últimos meses, foram publicadas portarias regulamentando o serviço. Entre as exigências está a necessidade das empresas terceirizadas terem um pátio coberto, onde o número de boxes deve variar de acordo com o porte do município. Hoje nós temos cerca de 1.200 CNPJs que estão se preparando para poder entrar nesse processo de solicitação de credenciamento. Então você vai ter que ter um sistema que atenda, que seja um sistema certificado, que seja seguro. Você vai ter que ter a formação de vistoriadores. Você tem vários requisitos entre eles, inclusive o seguro de responsabilidade civil profissional. Você vai ter que ter também uma infraestrutura que atenda com uma capacidade mínima para que os veículos sejam vistoriados. Você vai ter que ter todo o maquinário, porque todas as vistorias são filmadas, são fotografadas. e elas têm também a biometria do vistoriador. e é uma mística que eu tenho que ter o seu alimento do mesmo. Tem que ter cuidado com os seus autos. A gente tem que ter cuidado com os seus autos. Tem que ter cuidado com os autos. Obrigado.